Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha? Essa semana a gente vai estar trabalhando o numeral 5, tá? Então, a gente vai trabalhar essa folhinha aqui, que é do numeral 5. Então, vai pintar a Mônica, vai pintar o numeral 5 que ela está empurrando e vai pintar os 5 coelhinhos que estão aqui com ela. E depois, vai cobrir o pontilhado do numeral 5, tá bom? Faz em cima do pontilhado para vocês aprenderem direitinho o movimento, tá? E não esqueçam de colocar o nome, tá bom? Beijos e até a próxima aula! Tchau, tchau!